Boa noite, pessoal! Tá fraco, acho que a festa tá ruim, vamos lá. Boa noite! Boa noite! Aê, coisa boa, coisa linda. Prazer imenso estar aqui com vocês. Amigos, amigas, deputados, deputadas, senadores, senadoras, todos os servidores do nosso Congresso Nacional. Prazer imenso ter vocês aqui. Amigos, amigas, pessoal do Executivo, do Judiciário. É um prazer imenso receber vocês todos aqui. É uma grande honra ter vocês todos aqui conosco nessa festa linda. Eu tô aqui acompanhado da minha esposa pra dar um abraço em todos vocês e agradecer a presença de cada um. E anunciar agora a nossa grande atração. e eu já aproveito agora pra agradecer o apoio do Dalu a Produções, nosso grande amigo, nosso grande irmão, que providenciou essa festa conosco pra cada um de nós. E agora, gente, vamos lá. Vamos parar de conversar, vamos parar de falar, vamos continuar festando e vamos receber aqui Taeme e Tiago pra cantar pra gente. Pra gente fazer uma festa linda, curtir todo mundo que tá aqui. Um beijo grande. Muito obrigado a cada um de vocês por terem vindo aqui. É uma grande honra receber cada um de vocês. E agora, Ta Lua, Taeme e Tiago no nosso corpo aqui cantando pra gente. Poder Monitor. A ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.ccbarmonitor ganhe 30 dias grátis.